O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com a área jurídica do governo. A preocupação é com o inquérito que investiga a suposta interferência do presidente na Polícia Federal e o que apura também os ataques do ministro da Educação ao Supremo Tribunal Federal. No Palácio da Alvorada, Bolsonaro conversou de manhã com o ministro da Justiça André Mendonça. O presidente foi informado das ações da Polícia Federal autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo contra parlamentares e blogueiros que apoiam o governo. Os filhos Carlos e Flávio Bolsonaro também estiveram presentes. Na saída, o presidente conversou rapidamente com apoiadores, na parte interna, longe dos jornalistas. Está muito problema para te resolver, né? Você pode ser mais efetivo, mas estou fazendo o que posso. Nas reuniões do dia, a área jurídica continuou no foco. Entre os temas, a investigação no Supremo sobre a suposta tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O presidente ainda será ouvido neste inquérito, iniciado após a demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Palácio do Planalto evitou comentar os mandados de busca e apreensão autorizados nesta terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo. O silêncio faz parte da estratégia para evitar mais um conflito com o STF, mas internamente as ações contra bolsonaristas são vistas como exageradas. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, comentou a operação de hoje e disse que o presidente Bolsonaro tem tido cuidado com os ataques de apoiadores às instituições. Não carrega a faixa, né? É óbvio que isso, ele estar perto de manifestantes e alguns têm faixas contra as instituições, gera um certo constrangimento. Mas certamente o presidente nunca falou a favor daquelas faixas e em algum momento ele começou a ter o cuidado de não estar participando de manifestações onde essas faixas estavam expostas. O governo também tem preocupações jurídicas em relação ao ministro da Educação. Já há maioria no STF para que Abraham Weintraub não seja retirado do inquérito que investiga a disseminação de informações falsas e ofensas contra integrantes do Supremo. Weintraub foi convocado a depor após a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, mas ficou em silêncio na oportunidade.